Aqui na APA tem um vendedor específico, exclusivo para você, empresa, frotista ou pessoas também com necessidades especiais. Januário, eu quero que você explique melhor sobre esses descontos, começando com as empresas. Como é que funciona quem tem MEI, ME, para vir comprar e garantir esses descontos? Toda empresa constituída consegue comprar direto da Volkswagen com desconto variando de modelo para modelo. Esse desconto pode chegar até a 24% hoje em alguns modelos. Aliás, Araraquara, essa loja de Araraquara, ela é a maior vendedora para frota. Isso mesmo, Dani, a gente é líder de mercado, a gente entende bem as necessidades dos clientes, dos empresários para atendê-los da melhor forma possível. Produtor Rural, como que funciona esse desconto, Januário? Produtor Rural, ele tem direito a um desconto pela Volkswagen, tanto na sua pessoa física, quanto na sua pessoa jurídica, com excelente condição para Saveiro e Amarok. Ah, e pode falar mais ou menos o percentual desse desconto? Esse percentual de desconto vai de 21% para Saveiro e 18% para Amarok. Vai um descontasse, hein? É, na Amarok dá quase 40 mil reais. Caramba, agora, para pessoas com necessidades especiais, eu sei que tem mais de 50 tipos de necessidades que se enquadram para conseguir o desconto. Como é que funciona? O cliente, ele chega com os atestados, com os laudos, e daí ele vai ter direito ao IPI ou ICMS, se o carro for até 70 mil reais, não vai pagar IPVA, e em alguns modelos, mais um desconto adicional da montadora ainda. Maravilha. Então, o Januário está aqui te esperando. É uma compra especializada, ele vai saber atender diretamente a sua necessidade. Então, vem para a APIA Volkswagen, negócio certo para você, frotista, produtor rural, empresa e também pessoas com necessidades especiais. Vem para cá. A APIA Volkswagen, negócio certo para você, frotista, produtor rural, empresa e também pessoas com necessidades especiais.